A ação. Isso, a ação. Isso mesmo. Então você vai escrever na linha que tá aí, você vai colocar a ação, como é que é acordar em vez, ver como é que é essa ação, e faz o reloginho ali de oito horas, o segundo reloginho, oito e meia. Terceiro relógio. Gabriel Pereira, desliga o seu microfone, por favor. Obrigada. Terceira imagem, você vai escrever, eu vou pra escola. Como é que é ir pra escola em inglês, você vai completar ali, ir pra escola, at nine o'clock, vê que horário que é nine o'clock, e faz o reloginho. Eu vou gravar um vídeo com um curu, fazendo as notícias, e essas notícias, eu vou gravar um vídeo com sete folhas. E não adianta também começar a explicar os olhos que estão fazendo o seu erro, não é que eu vou gravar um vídeo com a sua foto. Só a discussão. Estão conseguindo, gente? Está dando certo? Anderson, está conseguindo? Pessoal, aí os outros estão conseguindo? tudo certo? No caso, eu estou sem a folha. ler a frase até o final, ver que horas que ele está mostrando. tem algumas frases que ele mostra how fast. Essa expressão how fast é horário de meia hora. Então, how fast, deixa eu ver aqui. Na segunda frase, how fast eight. Então, meia hora, passada das oito horas, que vai ser oito e meia. How fast one. Uma e meia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deus saberá isso. Martinez conseguindo, Miguel Malinski, quem mais está fazendo aí? Laís está conseguindo? A gente está conseguindo. 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 A 9 é carne de porco? Ah, essa é fácil, é bacon, né? Não, mas olha lá como é que tá as letrinhas. É carne de porco, mas daí só tá como o tipo de porco. Que letra que tá faltando ali, então? Nessas palavrinhas tá faltando só as vogais, tá? Você vai completar só com vogais. Aí já tá na number 9, né? Que fala parque, perque, perque, porque ou porque? Bem, então... ... Obrigado. A sete é sorvete ou casquinha? Sorvete. A oito é o que, prof? Que não... Oito é seis, João. Sejam. Muito sede. Oito é seis, João. Ah, tá. Quais dessas comidas aí... Que tem aí? Você não gosta? Ah, não gosto de frio, João. Quais você gosta e quais você não gosta? Ok. Muito obrigada. Obrigada. Não gosto de frio, João. Se você não gosta e não gosta, eu vou colocar aqui no chat um modelinho. Você vai colocar assim, ó. As que você gosta, você vai escrever I like e vai colocar o nome das comidas que você gosta. As que você não gosta, você vai colocar. Vai formar atrás. E as comidas que você não gosta, pra eu saber diferenciar. Se não, você joga tudo lá e eu não sei o que você gosta, o que você não gosta. Onde é que você tá, prof? É que eu já tô no exercício dois e três. É no dois, lá embaixo. Embaixo das figuras tem uma bolinha na página do dois. Pronto. Olha as imagens das 10 diferentes tipos de roupas que você gosta e não gosta. Aí, ali na caixinha cinza, tá assim, ó. Então, escreva nessas linhas, um, dois, três e quatro. Quatro coisas mais que você pode comprar no mercado que não estão aí nas figuras. Quatro coisas em inglês, né, que você sabe. Pronto. Pronto. Na bolinha, pra você deixar like na comida que você gosta. Isso, onde tem a bolinha, você vai escrever. O que você gosta de comer, dessas figuras aí, quais que você gosta, você vai escrever I like. E você vai escrever depois embaixo o que você não gosta. Mas que? I like, não, não, não. Por que tem esse número? Mas, Tietchan. Fala, Anderson. Por que tem esse número um, dois, três e quatro? Os números um, dois, três e quatro são as que outras coisas você compra no mercado. Outras coisas que não estão aí na figura que você sabe em inglês. Pode ser comida. Mas na bolinha. Não tem. Não, a bolinha lá embaixo é o que você gosta e o que você não gosta. E aí, um, dois, três e quatro. E outras coisas você pode comprar no mercado que outras comidas. Você compra o que você sabe em inglês. Aí você vai colocar o nome das comidas ou bebidas. Obrigada. Trouxe. Na bolinha, é pra você colocar todas as comidas? Pode ser, o que você gosta e depois o que você não gosta. O que você gosta, você vai escrever I like e o nome das comidas que você gosta em inglês, tá, gente? Lembrando que tudo que eu tô falando aqui, tanto lá na um, dois, três e quatro, quanto nas bolinhas, é pra escrever em inglês. Trouxe. Trouxe. É de monada mesmo? A três é. Trouxe. 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 Na 4, deixa eu explicar rapidinho a 4 pra vocês fazerem depois. Circulem as palavras que eu vou falar. Depois que vocês circularem, vocês vão cortar e colocar na cesta. É como se fosse um ditado. Eu vou falar o nome de 4 alimentos, 4 comidas que estão aí. Vocês vão circular agora e depois vocês vão cortar e colar na cesta. Primeiro alimento, tá todo mundo na página 3? Da cesta lá, das comidinhas? Todo mundo lá? Tá? Então tá. O títio não dá pra circular e colar na cesta. Por quê? A folha é vice-versa. Primeiro para o antiverso? Então tá, deixa só circular. Quem não consegue cortar, deixa só circular. E fica sempre? Então olha lá. Primeira coisa que vocês vão circular desses aí. Milk. Circula o milk. Qual desses alimentos aí é milk? Não fala, só circula. Prove, pode pintar depois? Depois pode. Milk. Segunda coisa. Segunda coisa. Cookies. Prove. Oi. Mas como é que eu vou cortar sem estragar o da outra folha? É que você fez frente e verde também, né? Eu peguei da escola, professora. Como assim, Prove? Tá dos dois lados? Tem atividade dos dois lados da folha? Sim. Então se tem, você só circula. Daí você não corta. Só vai cortar quem imprimiu só a frente da folha, que atrás fica branquinho. Daí corta. Quem imprimiu a atividade dos dois lados, só circula. Não tem problema. O que você vai fazer na três que eu não entendi? Eu vou falar o nome das comidas e vocês vão circular. Quem puder cortar, que não tiver atividade atrás, que não vai estragar e colar na cesta, em cima vai fazer. Quem tiver atividade atrás, do outro lado da folha, só deixa circulado. Não tem problema. Tá? Então a primeira coisa que você vai circular é milk. Depois eu falei cookies. O que, prof? Milk. Primeiro milk. Circula. E depois cookies. Terceira comida. Cheese. O que é cheese mesmo? Então, não sei. E agora? O que é cheese? Ah, perdi e falo. Posso falar? Avaliativo. Igual prova. Igual provinha. O terceiro é cheese. E a última comida? Apple. Então vocês vão circular essas quatro coisas. Milk. Cookies. Cheese. Apple. Não é banana. Não é laranja. Não é queijo. Ou chocolate. Ou outra coisa. Essa página é feature. E nessa página aqui? Já vou lá. Já chego lá. Só vou pintar. Deixa eu explicar rapidinho o que vocês vão fazer nas próximas. Exercício quatro. Na quarta página, vocês vão cortar os meses do ano. Quem não pode cortar, igual eu foi do, né? Que tem antiguidade atrás, vai escrever dentro das caixinhas. Quem puder cortar, vai cortar e colocar esses meses em ordem. Lá em cima. Qual que é o mês um? Qual é o mês dois? Qual é o mês três? Até o doze. Tá? Quem puder, corta. Quem não puder, escreve. Próximo exercício. Na cinco, vocês vão ler qual a idade de cada uma dessas pessoas e vai desenhar as velinhas no bolo delas. Então, tem lá. Kevin is one year old. Acha o Kevin aí nas figurinhas e desenha o número de velas, que é a idade dele. Então, one year old, quantas velas vocês vão fazer? Quantas velas vocês vão fazer? One. Susan is six years old. Acha a Susan e desenha six velas. Na última página. É a última já? Não, penúltima. This is how I look when I am. É assim que eu fico quando eu estou. Leio os sentimentos e desenho as carinhas. A carinha de happy, sad, angry, hungry, thirsty, sleepy. Tá? Olhe os sentimentos e desenhe as carinhas. E na última página, number seven, vocês vão usar essas expressões aí, ó. Não, a idade é triste ou doente? Não sei, hein? Tem que voltar lá no livro e olhar. Não posso falar? Ó, e o último, usa as expressões de acordo com as imagens. Então, a primeira imagem, qual sentimento que é esse? It's funny, it's boring, it's scary, it's terrible ou it's okay? Escreve cada expressão dessa dentro da caixinha, embaixo da imagem. Ok? Se tiver dúvida ou se esquecer como é que faz, essa aula é gravada, vocês podem assistir depois e ver o que tem que fazer certinho. Beleza? Quarto ano. Assim que terminar as atividades, completa lá o cabeçalho todinho, lembrando que é avaliativo, não deixa nada sem fazer. E assim que ela tiver toda completadinha, você entrega aqui na escola pra teacher. Oh, teacher, esse aqui eu não entendi muito bem. É a última? É. A última você vai, é a da unidade que a gente terminou agora, do último exercício, da última unidade. Lembra que a gente estava falando dos programas de TV? E daí a gente falava o que a gente achava deles? É interessante, dá medo, tá ok, é engraçado. Então, é naquela partezinha lá. Ah, olha, as imagens escreveu, essa imagem aí, é fã, é chata, é assustador, o que que é? Entendi. Beleza? Boys and girls, bye bye, até semana que vem. Bye bye. Isso aí. Parágrafo.